E aí galera, eu tô aqui na NIC Eu tô na NIC Pra avisar que o meu Prêmios NIC 2020 Tá cada vez mais perto Tão perto que eu consigo quase tocar com os meus dedos Eu vou me juntar a Bibi Tato Como uma das quatro integrantes do MPN Squad Estarei comandando a torcida de todas as categorias musicais Oh yeah A votação já tá aberta no site do NIC Do MPN e no Twitter Tem categoria de artista musical favorito E de artista internacional favorito Tem hit nacional favorito E hit internacional favorito E na live do MPN Também vai ter uma galera tocando, hein? Vem votar nos hits Vem, vem, vem Pode votar à vontade Mas vota muito mesmo E já vai aquecendo Pro novíssimo meus prêmios NIC 2020 Em breve, pessoal E aí